Oi gente, tudo bem? A Elisa mamando ali. A Elisa ainda mama a mamadeira, gente. É, eu não tenho a menor ideia quando eu vou tirar a mamadeira dela. Bom, enfim, hoje é quinta, os meninos estão sem aula, quinta santa, nunca ouviu falar, mas enfim. A gente tá deixando eles na casa da minha sogra, porque a gente vai fazer umas comprinhas de Páscoa, né? Comprar o peixe, todas as coisas. E é isso. Tá fazendo um frio danado em Curitiba, se bem que agora melhorou, amanheceu com muito mais frio. Agora deve ser meio dia e meia, mais ou menos, que a gente tá saindo de casa. Amanheceu bem gelado, sabe? E agora acho que deu uma melhorada. Agora não tá tão frio, tanto que eu tava de casaco, aí eu tirei o casaco. O que, meu amor? Pipiu. Pipiu? Pipiu. Ah, o pipiu caiu ali. Ai, deixa eu pegar. Aqui, ó. E eu vou comer meu chiclete. Eu tenho um negócio, gente, quando eu entro no carro, eu sempre tenho uns chicletes na bolsa, sabe? Eu, doce. Ah, não. Não, doce não. Isso aqui é doce de gente grande. Não é de neném. E olha a botinha dela, que fofa. Eu adoro essa botinha, ela também adora. Enfim, eu tenho essa mania de quando eu tô no carro, sabe? Sempre abrir um tridente. E eu gosto de ter um na bolsa e tal. E eu vou abrir aqui um. Não, esse é da mamãe. É doce de adulto. Você já tá com a tua mamadeira. E é isso, gente. Então a gente vai fazer as compras. Eu tô esperando o meu marido deixar os filhos ali na casa da sogra. A gente tá estacionado na frente. E do lado da minha casa. Na verdade, a minha casa é logo ali em cima. Dá pra ver. Aqui da minha sogra dá pra enxergar a minha casa. O quê, meu amor? E é isso. Apesar de tá frio e eu tô com calça de veludo, ó. Eu tô com sandália. Olha a minha sandália. Então tá, gente. Daqui a pouco eu ligo de volta. Beijo. Oi. Então, meu marido tá ali nas lojas americanas. Eu acabei de sair de lá, na verdade. Eu tinha comprado... Comprei os ovos pra Elisa. Alguns eu comprei na Americana. Gente, tá ótimo de comprar na Americana. Mas nem todos. Eu comprei o da Pepa pra Elisa. E um daquela gatinha, que eu não me lembro o nome, que vem com uma bolsinha, sabe? Os dois estavam R$25,00. Tá barato. Aí comprei uma colomba pascual, da Balduco, que também é boa, por R$19,99. E... E daí eu comprei, acho que mais uma colombinha, sabe? Da Pepa também pra Elisa. E agora ele voltou lá. Por quê? Porque a gente viu o ovo do The God of War. Que é aquele jogo de videogame. E ele achou barato, Paulo. Na verdade, esse ovo tá desde o ano passado. Ano passado eu também tinha esse ovo. Só que ano passado esse ovo era muito mais caro, gente. O ovo do God of War. É... Agora ali nas Americanas tá R$39,90. E esse ovo ano passado, eu lembro que, nossa, era um dos mais caros. Eu lembro que era quase R$80,00. Era o dobro. E... E baixou o preço esse ano. Eu vou falar bem a verdade pra vocês, viu? Eu sei que tem muita gente reclamando dos ovos e tal. Realmente, se você for ver pela quantidade de grama de chocolate, realmente, não... Não, né? É absurdo mesmo. Mas eu ainda digo que tá bem melhor que ano passado. Tipo, ano passado tava muito mais caro. O Kit Kat, por exemplo, que é um que a gente vai comprar, que é aquele que vem com aquele fone... Debaixo do... O que é, meu amor? Debaixo. Debaixo do quê? O Kit Kat que vem com fone... Calma, mãe. Ele tá muito mais barato. Ano passado tava R$80,00. Esse ano a gente achou por R$60,00. Então, assim, a gente vai comprar esse, sabe? O Kit Kat com o... Com fone. Então, assim, eu realmente tô achando que, no geral, a Páscoa tá mais barata que ano passado, sabe? Meu amor... Foi ali na Americana. Tá vendo ali as Americanas? Agora acho que ele já tá ali. Já tá guardando. Enfim, gente. Eu tô achando que tá mais barato. Agora a gente vai no Condor, fechar os ovos de Páscoa, e depois a gente vai na... No Mercado Municipal. Tá? Beijo. Eu tô lá pronta, velho. Eu adoro... gravar no Mercado Municipal. Ai, amor, olha o cheiro. Gostoso. Onde é que fica as peixarias? Não, não vai pegar. Pode ir. Olha o lúcio. Olha, amor, palmito. Tá vendo? Uh, é verdade. Esses palmitões são bacanas. Uh, inteiro. Tá dezão, amor. Não tá caro. Esse aqui é dez. Quero que eu vi. E a metade é cinco. Tudo bem? Olha, ele não tá ouvindo. Lá. Quanto custa esse? Dez. Dez reais? E esse aqui, cinco? Cinco reais. E leva esse daqui? Vamos. Esse grandão? Aham. Levamos esse. E leva esse aqui? Deixa eu passar a câmera. Olha a cabeça, filha. Abaixa a cabeça, meu amor. Abaixa. Isso. Nossa, tem tudo de palmito. Ah, tá tudo. Tá lindo. E esses aí? O que é o pai? Olha que ela tá tendo um chão de dedo no meu olho. Ah, tem no madeiro lá. Pais, olha aqui. Olha aqui. Não, você tira a mão dela do filho. Do olho do pai. Daqui que eu carrego, filha. Filhota. Aqui, segura a cabeça do pai. Ai, olha esse champignon. É verdade. Esses amendoim é uma delícia, meu amor. Ai, a gente tem que fazer a nossa feijoada depois. Oi, querida. Ah, esse é o... Vamos ver um pouco o que eu vendo aí. Olha só. Ah, sério? Que é a fila da peixaria? Olha a bananinha, titiquita. Que bonitinha. Nem no colo, meu amor. Tá doendo aqui já. Qual peixaria que é colo? Bem verde. Tá com medo? Bem verde. Hã? Tem medo? De o quê? Elisa. Tem medo da luz? Não, por isso que ela tava se agarrando na minha cabeça. Ah, que ela tá com medo? É, então eu encosto aqui. Aí eu não entendi mais. A gente tá em qual fila, amor? Tem outra ali. Qual que é a diferença? Nenhuma, né? Acho que tu deve tomar uma imprensa. Nenhuma coisa. Não, não, pode ir. Eu quero caçom. Só tem isso, né? Só. Eu quero uns três filhos. Três? Vai ter aqui, não. Não, vai ter um. Eu queria que você pegasse pra mim. Eu não achei ele. O quê? Eu acho que a cabeça? Alga de folhinha? Não. Alga de folhinha. Eu não tenho... Esse mesmo. Tem menos de um quilo? Não, né? Não tem. Alga, tá vendo? Pois é, isso que eu achei que você tava perguntando pra ela. Ah, é lá do outro lado, né? E as... Vai lá ver a alga que eu vou ver aqui, ó. Baixa a cabeça, Elisa. Ah, tem uns temperinhos aqui. Oi. Bem, chegamos em casa. Vocês viram aí como foi no mercado municipal. Eu, particularmente, amo o mercado municipal. Eu adoro. Eu acho um lugar, assim, maravilhoso de passear, sabe? O Paulo não gosta. Assim como o Paulo não gosta de nenhum lugar que tenha muita gente, ele gosta, sabe? Então... Mas eu, assim, adoro o mercado municipal, gente. Vocês viram como é que é, né? Eu acho maravilhoso. Eu vou tentar fazer vlog da nossa sexta-feira também pra vocês. Ai, eu... Ai, que tá muito brilhoso. Ai, deu. Eu vou tentar fazer vlog da sexta-feira também. Gente, essa semana eu tô usando só óculos. Porque a minha lente não chegou num lugar que eu sempre compro. Não tenho meu número, sabe? De lente. E eu já tive que trocar ela. A minha já tava velhinha. Eu já tive que trocar. Eu já tive que jogar fora. E... Porque eu uso três. Eu tenho três de miopia. Só. Só a miopia que eu tenho. Três. Não é muito, mas enfim. Também não é pouco. E... E acontece que não chegou ainda. A mulher ficou, anotou o nome lá e ela vai me avisar assim que chegar na loja. E... E enfim. E por enquanto eu tô usando óculos. Eu não curto... Não me curto muito de óculos. Eu passei uma época usando muito óculos assim na minha vida. E enjoou assim. Tipo, foi anos usando óculos, sabe? E deu uma boa enjoada. Então realmente eu não curto. Mas... Essa semana vai ser assim. Vamos ver se chega a outra semana, né? Então, como eu disse. Eu vou tentar amanhã fazer um vlog pra vocês. Mostrar um pouco como eu faço a mesa. Geralmente assim. O almoço que a gente realmente comemora assim juntos. É da sexta-feira santa. Almoço não, janta. É de sexta-feira santa. Então é quando eu arrumo a mesa. Quando eu faço, sabe? Uma coisa bem bacana. E daí eu vou tentar. Mostrar isso pra vocês. Domingo eu não faço. Domingo geralmente a gente faz alguma coisa também sem carne. A gente não gosta de comer carne. Nem sexta, nem sábado, nem domingo. E... Mas geralmente assim. Eu não faço muita coisa. Eu faço tipo um macarrão com molho branco. Sabe? Mas é bem básico. Porque a gente tem muito chocolate e tal. Então nem faço nada. Agora o que pra mim é importante é a janta mesmo da sexta-feira, sabe? É isso que a gente... Então eu vou mostrar pra vocês como eu organizo a mesa. Porque tem outras famílias que gostam de fazer no domingo, né? Uma coisa bacana. E às vezes vocês podem até tirar algumas ideias, tal. De como organizar a mesa de Páscoa pra ficar legal. Então eu vou tentar mostrar pra vocês amanhã à noite, tá? E sábado daí eu posto. E é isso, gente. Ai, tô cansada. Tem uma louça gigante. Cheguei em casa agora. Tem uma louça enorme. Pra lavar. E ainda de noite o Paulo tem gira. Pra quem não sabe a gente é umbandista. Então a gente tem gira no terreiro. O Paulo tem. E eu vou com ele. Então vai ser meio cansativo. E de noite não vai tá aí pra eu fazer as coisas, sabe? Eu vou com ele. Então eu vou ficar... Vai ser meio que uma noite que eu não vou poder limpar a casa e tal. Mas enfim. Vou ver que horas eu chego também. Dependendo do horário eu dou uma lavadinha em tudo. Porque eu gosto da minha sexta-feira bem com a casa limpinha, sabe? Com tudo desinfetado e tal. Mas é isso, gente. Então amanhã eu faço um vloguinho pra vocês, tá? Hoje eu vou fechar o vlog aqui. Porque era o principal que eu queria mostrar. Realmente era a saída. Era as compras e tal. E hoje eu vou fechar aqui o vlog. E amanhã... Amanhã é sexta. É. Amanhã eu faço outro pra vocês, tá? Beijo, gente. Tchau. Deixa eu mostrar os filhos ali. Tô com a Elisa sentada assistindo o Jô Gabagaba. Não sei se vocês conhecem. E tô com o Thomas ali também esperando pro irmão terminar de tomar banho. E ele tomar banho. E já são... O que elas são, né? São seis e dez. E eu tô com o Flava Luz. Beijo, gente. Tchau.